Gerentes da Mineradora Vale são liberados da CPI de Brumadinho por habeas corpus. A sessão contou com apenas um funcionário em áudio e vídeo, Camila Iunis. Funcionários da Mineradora Vale não compareceram à CPI na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para depor no caso do rompimento da barragem de Brumadinho. A sessão seria realizada nesta quinta-feira para ouvir os trabalhadores e diferentes opiniões sobre o ocorrido com o objetivo de esclarecer as causas do desastre. Também estava prevista uma acariação entre Fernando Henrique Barbosa, funcionário da Mineradora, e quatro gerentes da empresa. No entanto, Rezo Albieri, Cristina Malheiros, César Grandchamp e Arthur Bastos Ribeiro não compareceram à CPI. Eles foram liberados por um habeas corpus expedido pelo desembargador Marcílio Eustáquio Santos. A defesa afirmou que este era um constrangimento ilegal e que eles teriam o direito de não se incriminar. O único funcionário que compareceu à sessão, mesmo sendo liberado, foi Fernando Henrique Barbosa. Falando sozinho para os deputados, ele questionou a ausência dos gerentes e afirmou possuir documentos internos que comprovariam as condições da barragem. Barbosa também disse que o pai, ex-empregado da mineradora e vítima da tragédia, teria confirmado a falta de estrutura do local meses antes. O desastre ocorreu no dia 25 de janeiro deste ano e deixou 248 mortos e 22 desaparecidos. Nesta quinta-feira, os bombeiros encontraram mais um corpo soterrado a 3 metros de profundidade. Mas em decorrência do estado em que ele se encontra, ainda não foi possível identificar a vítima. A próxima reunião da CPI será no dia 22 de julho. Os deputados irão ouvir as empresas que faziam manutenção na barragem e um trabalhador que coordenava o plano de ação de emergência. Obrigado. Obrigado.